One Fire interrompeu a circulação de trens em trecho da linha 5 Lilás, operada pela Via Mobilidade na manhã desta quinta-feira. Segundo a concessionária, o problema ocorreu no sistema de sinalização que impedia a abertura das portas. Próximo à estação Santo Amaro, as portas foram abertas de forma manual e os passageiros tiveram que descer e caminhar sobre os trilhos. A Operação Paese foi acionada e colocou nas ruas 35 ônibus para atender os passageiros entre as estações Giovanni e Largo 13. De acordo com a Via Mobilidade, às 8 horas e 13 minutos, a operação começou a ser normalizada, os trens voltando a circular nos dois sentidos. Entretanto, a abertura das portas dos trens na estação Santo Amaro passou a ser feita manualmente com o apoio dos agentes de atendimento e segurança. Passageiros enfrentaram manhã de caos, com lotação de plataformas e longa espera para conseguir embarcar nos ônibus da Operação Paese. O analista de importação, Igor Novaes, Jesus esperava mais de 40 minutos e nenhum ônibus da Operação Paese havia chegado. A Operação Paese King Obrigado.